Olá pra você que acompanha o Portal Norte de Notícias. Esse é o Boletim Norte em um Minuto. O programa Norte Conectado foi lançado na última terça-feira, dia 1º, e tem o objetivo de levar inclusão digital para as pessoas que vivem na Amazônia. O programa será dividido em 9 etapas e tem até o início do ano que vem para atender mais de 9 milhões de pessoas aqui da nossa região. E aqui na capital amazonense, os consumidores de produtos regionais da Feira ADS, Agência de Desenvolvimento Sustentável, ganharam mais um espaço para fazer suas compras, que fica ali no Centro de Convivência da Família Madalena Acidal, que fica na Avenida Brasil, no bairro Santo Antônio. A inauguração oficial da feira é hoje, mas acontecerá durante todas as quintas-feiras, das 15 às 19 horas. O pastor e empresário Stanley Pinheiro Braga, de 49 anos, morreu na tarde desta quarta-feira, dia 2, de Covid-19. Ele que se recuperava da doença, mas teve complicações nos últimos dias e não resistiu. Stanley era pastor da Igreja Assembleia de Deus no Amazonas e apresentava um programa de rádio interligados na Rádio Boas Novas, ligada à mesma igreja da qual era membro. Durante a pandemia, o pastor Stanley ajudou a criar e organizar uma rede de solidariedade para socorrer famílias em dificuldades financeiras. Para saber mais sobre essas e outras notícias, acesse o nosso portal. Eu sou Geise Xavier, do Portal Norte de Notícias.